Olá pessoal, aqui uma préviazinha de uma máquina que veio para manutenção do Neto. Tá aqui, o efeito de manutenção, sistema de iluminação geral na máquina. Fiz a iluminação também no sistema, troca das mangueiras do watercooler, tá show a máquina. Certo? Quem tiver interesse em mandar a máquina para manutenção, revisão, upgrade, é só entrar em contato pelo e-mail da descrição do vídeo. O contato brx arroba icloud.com Ok? Um grande abraço e até os próximos vídeos.